Vestiu uma camisa listrada e saiu por aí Em vez de tomar chucha contorrada Ele tomou para ti Levava um canivete no cinto e um bandeiro na mão E sorria quando o povo dizia Sossega leão, sossega leão Sossega leão, sossega leão Hoje em dia o leão virou um gatinho E me afino ainda Fala assim, eu sou leão trans Viei bichando E a outra na internet me vira e fala assim Homem meio bicha é o sonho de muita mulher Deve ser dela, né? Aquelas sacadas que não conseguem chegar lá Sabe como assim? Ai, eu tô quase Ai, acabou Fiquei indo quase Nunca chegar lá Ai, eu tô quase Pega um homem de verdade Que é capaz de você chegar lá Linda Que esse não gosta Não vai Cada um no seu quadrado Vai pra tua turma E meando ainda Muito bem-vindo Passou, só dói no começo Se um homem que virou mulher Bate numa mulher Bate numa mulher que virou homem Quem que leva a Maria da Penha? Eu te lasco a Maria da Penha Marrom Marrom, a unha desse tamanho É, eu te lasco a Maria da Penha É, chama o Boca de Veludo Ai, eu gosto desse ministro Como eu gosto Como ela é falsa Como ela é pilantra É, ela é marrom Marrom Chama o Boca de Veludo Nesse caso É Ai, a idiosincrasia Ai, que nojo Com aquela gravata rosa dele É outro Que a mulher também não chega lá Tem duas filhas Ai, gente Deixa eu falar assim Eu sei que Trump Está meio caminho Dado a casa branca Só isso E você está deixando A mídia corrupta Mais corrupta Mais corrupta Branca de susto É Porque ele já está quase lá Outra que estava Dos republicanos Que estavam concorrendo Já virou e falou Desisto e vou apoiar ele Ai A mídia Chega aí Eles viram E eles falam assim A gente precisa defender A democracia Tudo de língua presa Ai, que nojo A gente precisa defender A democracia Porque eu sou uma pessoa É, olha Se esse é o preço Eu não quero ser salvo Por vocês Entendeu? Porque são todos Lobos Em pele De cordeira E vocês são piores Do que tudo aquilo Que vocês falam Do Trump Mas muito piores Vocês quando falam Que estão salvando A democracia Vocês estão Enfiando O país Num buraco Que nunca mais volta Sabe os buraco negro Ai, não pode falar Buraco negro Pela festa Da ET da Natura Sabe ET da Natura Isso não está Me chorando bem Quando a ET da ET da Natura Aparece É É Pra entregar A Amazônia No exterior É Ela fala Que isso é Uma palavra racista Ai, que nojo Você queria que teu buraco Fosse de que cor Fala Arrojeando E agora Pra deixar A companheirada Ainda mais Vermelha De raiva O mito Depois de aparecer Na campanha Do Trump Nos Estados Unidos Agora também aparece Numa propaganda Do multipolarismo Produzida pela Rússia Ai, ou seja Ele agrada o mundo Todo Sou a companheirada Da igreja Que estamos Na democracia Aquele Bando De sequelado Toma mais uma dose É ciência Você vai ficar De mim Eu sei que na Espanha Um homem Preto Resolveu Virar negro É E tatuou O corpo Todo Com tinta A preta E bonitinho Era tudo Pra protestar Contra o racismo Olha como ele ficou É que preto Misturado Com branco Dá cinza Ele tá parecendo Uma cinza Vulcânica Ambulante Aí o repórter Inclusivo Progressista Sequelado Toma mais uma dose De ciência Virou E falou assim É depois que você Ficou assim Você tem todas as línguas presas Se tiver língua presa Vai trabalhar na televisão Italiana Isso é batata Depois que você Fez isso Você vai falar Mais mulher Ai que nojo Aí ele virou E falou assim É a mesma mulher Que me aceita Queria vê-la Ela deve ser roxa Se for vir É um casal De talentos Andando pela rua E no Haiti A Haiti É a que tá ficando A Haiti Bandas criminosas Atacaram um presídio E soltaram quatro mil Detentos É Vítimas da sociedade Capitalista Quatro mil Quatro mil Chama o Bukele De El Salvador Você vai ver Que eles não fogem mais É uma coisa Impressiva Aí o Fantástico Corre no Aí De março Entre um Ai É uma Juzinha Capaz de cabelo Branco Não respeita Os direitos Humanos Mas logo A moda Pega Aqui no Brasil E não quer apostar Porque começou Com meia dúzia Fuzinho Meia dúzia De dez Fuzinho Dos presídios De segurança Máxima Depois Mil e oitocentos Tornozelistas Que estavam Com a tornozeleira Eletrônica Subitamente No rio A torre Perdeu sinal Dessas Mil e oitocentos Tornozelistas Vai somando Mais os Meios De dez Dá quanto? Tá quase Do quatro mil Quinhentos E Bonitinho É Mas aqui Pode acontecer Isso De ter uma Soltura Assim Em massa É só A companheirada Perceber Que a Que a Mesa Tá virando Contra Ela A gente Vai soltar Vocês Pra fazer A nossa Defesa Ah Tá Solta Assim Vamos A defesa Dele Ah Mas aí Desse jeito Quem ficaria Preso Os do oito De janeiro Somente O resto Fica tudo So Ai Que bonitinho Cantava Noite Dia Cantava Noite Dia Sem parar Esse aqui É Alfredo O Tuiuiu Matogrossense E esse Justino Búfalo Marajoara A missão De vocês Deles É nobre Libertar Os presos Políticos Do Brasil Não só Do oito De janeiro Mas também Daniel Silveira E tantos Outros Presos Nós Apoiamos A causa De vocês Meus Amores Vocês Nos Representam E o Ministro Do Partido Da Toga Terrivelmente Evangélico O Marquesinho Das Trevas Negou O pedido De liberdade Aos presos Do oito De janeiro Ai Que bonitinho Mas isso Gente Tudo isso É possível Porque tem A Vai Claudinho Leite Tem voto Impresso Tem voto impresso Boca de veludo É você Que é o Retrocesso Contagem Pública Do voto Tem T Sem robalheira Vamos Vamos vencer Para comprar Sua caneca Ou a sua Camiseta Com esses Dizeres Esses Dizeres Aqui nas Descrições Do vídeo Patrícia De Porto Alegre E manda Para todos Vocês Para o Brasil E para o Exterior Caso Você Esteja Vendo Esse Vídeo No Rumble Ou Na Coste Vida Bom Meus Amores E Se Você Gostou Quiser E Puder Contribuir Com este Canal O Pix Dele É Contato Delposo Arroba Gmail .com Contato Delposo Arroba Gmail .com Que aliás É o e-mail Com o qual Você pode Falar comigo E a gente Pode combinar Inclusive Fazer um show Como esse Um stand-up Seja na sua Casa Na sua Empresa Enfim Que vai ser Muito 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 Legal Esperança Respeito Eu represento Banco Laranja Somos Feitos De Futuro E Precatórios Conta o Hino Fafá Conto Voto Binha Não Se eu Contar o Voto Nem eu Entro Menos Ainda O Charuto Que eu Quero Enfiar Em São São Paulo Que medo Deixa que a gente Já tem charuto Demais Aqui em São Paulo Não precisa De uma Cubana E políticos Canadenses Fizeram Uma manifestação Contra A violência Doméstica Para isso Eles Usaram Salto Alto Corderosa Não é bonitinho? Salto Requinolha Político Paga Mico Mas esses Os Canadenses Se superam Deve ser Todo amigo Do Trudeau Calça Apertada Mojo A única Mulher Que Tava Lá Tava De Bota Preta Eu Quero Como Sempre Como Sempre Agradecer Muito Muito Obrigado Meus Anjos Da Guarda Zenith Silvestre Claudinho Leite Vocês Em Vida Dedicaram A Minha Este Canal O Talento De Você Muito Obrigado De Coração Aos Meus Amigos Médicos Que Nunca Se Venderam Aos Laboratórios Paulo Zubaran Lígia Cogos Valdemar Cogos Muito Obrigado Felipe Gimenez Pela Contagem Pública De Votos Muito Obrigado A Você Que Está Aí Pelo Seu Carinho Por Tudo Que Você Faz E Fala Para mim Até Amanhã Se Ai 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 Que Nojo Muito Obrigado Fui Gente Até A próxima Au Voa Ai 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 Que Nojo Ai 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 Que Nojo Tchau Tchau